Senhor presidente Gilmarci Santos, senhoras deputadas, senhores deputados, eu acabei não guardando o nome da deputada, desculpa, Clarissa, deputada Clarissa do Pernambuco, o povo que nos acompanha aqui na TV Assembleia, que nos acompanha aqui na mídia, pela TV Alespe. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, porque tanta coisa ruim acontecendo no Brasil e nós precisamos combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de ação que ataque o ser humano, precisa ser combatido. E de sábado para domingo, tem uma casa de refugiados palestinos, senhor presidente, aqui no estado de São Paulo, chamada Aljaína, e é onde se reúne lá os refugiados palestinos. E eles foram atacados de sábado para domingo, que mostra mais uma vez a questão do preconceito, do ódio, do racismo, da xenofobia, da homofobia. É um problema grave isso. Uma casa de refugiados palestinos, deputado Campos Machado, no estado de São Paulo, sendo atacada por movimentos que tem uma fobia em relação a um povo. Então, não podia deixar passar isso em branco, porque as coisas estão acontecendo. Já que nós estamos falando de vários preconceitos aqui, Roque Barbieri, Então, atacar um povo, é quando você também tem uma fobia àquele povo, uma xenofobia àquele povo. E a casa de refugiados palestinos, aqui na Avenida Rui Barbosa, foi atacada de sábado para domingo. Então, assim, não aconteceu coisas mais graves, porque parece que houve alguma intervenção rápida, alguém chegou, se chamou alguém, se chamou a polícia, se chamou alguém, aí acabou evitando que houvesse uma tragédia maior. Então, essas coisas nós não podemos permitir que vá acontecendo aqui no nosso meio. A outra coisa que eu queria falar é que hoje está sendo anunciado um acordo sobre a questão da resolução lá do que vai acontecer com os trabalhadores da Ford. Eu não sei se... Não consegui falar ainda com o presidente do sindicato, parece que ia ser às 15 horas, tinha até que um anúncio no Palácio dos Bandeirantes. É um acordo que nós perseguimos ele, muito tempo, bastante luta, bastante luta nossa, conseguimos fazer, discutir. Vamos salvar lá alguns empregos e, a depender do que ocorrer pela frente, pode ser que se recupere mais empregos ainda dentro daquela fábrica se realmente voltarem a fazer a produção de automóvel. Que o acordo imediato, por enquanto, é só para tocar a marca de caminhões, né? A Ford, depois de bilhões e bilhões de reais que levou aqui de renúncia fiscal, vai embora deixando os trabalhadores a ver navio. Então, precisava falar um pouco disso. Amanhã eu vou detalhar com mais precisão esse acordo aqui da tribuna, que eu vou pegar as informações dele hoje, porque para mim é importante, porque eu trabalhei 25 anos na Ford, 5 na Vox, 25 na Ford, um período importante da minha vida. e aquela categoria me catapultou, né? Para poder ser deputado, estadual, os metalúrgicos da ABC, a que eu tive muita honra de pertencer e pertenço a essa categoria ainda, para acompanhar o tempo todo o debate dessa categoria. Então, seu presidente, era um pouco desse diálogo que eu queria fazer aqui, parabenizar os sindicatos metalúrgicos da ABC, parabenizar os trabalhadores e as trabalhadoras da Ford, que não abaixaram a cabeça, que fizeram esse debate, foi um período duro de muita luta, para construir um acordo econômico, para construir acordo para quem tem doença profissional, para construir acordo para quem tem acidente no trabalho, para construir acordo para quem estava aposentado, para construir acordos, né? De uma possível transferência para a empresa que está anunciando, né? Que vai assumir as tarefas ali na planta de São Bernardo do Campo, na Avenida Taboão, ali no Rua de Ramos. Então, é uma luta longa, são várias lutas que os metalúrgicos da ABC trava, e eu não podia deixar de falar disso aqui e parabenizar os sindicatos metalúrgicos da ABC. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.